Os psicanalistas de hoje pensam muito pouco o momento de hoje. A meu ver, ficam se segurando como num ursinho de uma época anterior, dizendo que não quero largar isso de jeito nenhum, quero ficar continuando discutindo o tamanho do oleoduto, como agora há pouco eu fiz referência na metáfora com a extração de petróleo que está ficando obsoleta. Uma parte da psicanálise, a meu ver, temos que reconhecer, está obsoleta, ultrapassada, não serve mais. É difícil para muitos admitirem isso. E muitos há que dirão que não concordam, é verdade. Tem gente que acha que o mundo não mudou e que a psicanálise não tem que mudar nada. Respeito, eu não concordo, eu tenho uma posição completamente diferente, avessa a isso, mesmo porque ela vem da minha clínica. Eu já descrevi muito, em trabalhos de 30 anos atrás, ou num livro meu de bastante tempo atrás também, acho que há mais de 20 anos, na palavra ao gesto do analista, já era uma preocupação minha de dizer que havia um novo Freud, um Freud que eu chamei que o Freud implica, para responder ao Freud explica, que não haveria mais explicação que resolvesse os sintomas que eu estava vendo na clínica. Sintomas com pessoas criando escoriações, chegando a sangrar a pele, sintomas como fracasso escolar, sintomas como uma certa indiferença frente a atrocidades, como o menino que queimou o colégio, não uma sala do colégio, que eu já descrevi, mas o colégio inteiro, que foi dormir tranquilamente. E eu vim perguntar como é que eu posso abordar isso. O édipo não era suficiente. E foi quando eu comecei a desenvolver o Freud implica. Comecei a desenvolver a partir de Lacan, no aviso que ele faz, nos últimos anos da sua obra, da mudança de matriz. Para retomar o que falei agora há pouco. Nós mudamos de uma matriz simbólica para uma matriz do real. A matriz simbólica é a matriz do Freud explica. A matriz do real é a matriz do Freud implica. E é nisso que... Bom, e tem uma outra parte da sua questão que dizia sobre a reação das pessoas vendo de uma forma ruim esses novos tempos. E alguns dizem que eu vejo de uma forma boa. Eu não vejo ruim nem boa. Eu vejo que é um fato. Me lembro quando eu fiz a convite da Calamilé em 1996, num Congresso Mundial de Psicanálise, um adornamento da psicanálise, que ele me pediu à época que eu dissesse para os colegas que eu achava importante refletir nos anos vindo, que, ao terminar a conferência, um psicanalista muito conhecido pegou o microfone e disse que eu acho muito interessante essa ideia do George Forbes de pensar que vai ter uma globalização. Mas nós ainda não estamos vendo isso muito claramente aqui desde a França. Eu falei assim, olha, não é uma pequena ideia do George Forbes da globalização, nem o George Forbes fez a globalização. Eu constatei que havia uma globalização e que nós temos que estar preparados para essa globalização que mudava a matriz vertical do lado social para uma matriz horizontal. Então, não é questão... Eu acho que quando você é um cientista das humanidades, você não fica pensando se é bom ou se é ruim. Você constata, você estuda o fenômeno. Bom e ruim é uma subjetividade. Eu acho que é bom para o ser humano tudo aquilo que ele cria, que ele avança, que ele se diverte. acho que é um pouco reacionário no sentido de ação para trás, ou retrógrado, que dava mais ou menos o mesmo, ficar tratando esse momento atual tentando proibir. Proibir internet, proibir chat de GPT, proibir celular em escolas e sei lá mais o quê. Como se eu dissesse, vamos parar, vamos parar a globalização, vamos parar esses meios. E parece que é muito mais coerente, muito mais importante, nós sabermos como agir nessas novas interfaces, porque não há escapatória. A globalização não é uma ideia na cabeça de A ou B pessoa, é um fato que nós todos experimentamos, e nós temos que saber lidar com essas novas apresentações, e para isso nós precisamos de uma nova clínica, de novos conceitos. Isto me parece translúcido, mas respeito para quem isso não seja tão claro quanto para mim me é claro e me obriga a discutir a minha clínica, que eu tenho necessidade de fazê-lo, porque é novo. Quer dizer, sempre a gente tem essa necessidade de fazer, mas mais ainda, quando é novo, você tateia, você tateia esses novos caminhos que se abrem a partir do tsunami tecnológico. tecnológico.